Coisas importantes que precisam ser ditas e eu quero falar hoje nesse vídeo pra você, principalmente relacionado à carreira bancária. Geralmente, eu trago vídeos aqui focado mais em conteúdo, né? Eu sou professor, então eu gosto de trazer isso, eu gosto de trazer questão comentada, eu gosto de explicar pra vocês o que é o mercado de câmbio, o que é o mercado de capitais, o que é não sei o que, eu gosto de fazer isso. Só que, às vezes, é importante a gente parar e a gente começar a ver outros lados da carreira bancária, obviamente, que são tão importantes quanto a teoria. Que, muitas vezes, é o que tira a pessoa de um determinado processo seletivo, quando a gente tá falando lá do lado privado, ou então tira a pessoa de ela realmente conseguir avançar cada vez mais ali num ritmo de um concurso público. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês aqui nesse vídeo é do seguinte, vamos supor duas histórias. A primeira história, ela é de uma pessoa que ela está tentando ingressar no mercado bancário privado. E depois eu vou falar do mercado pra concurseiro, o que essa pessoa vai ter que fazer. Então, essa primeira pessoa, ela foi lá, começou a fazer as pesquisas dela, e ela acabou descobrindo que, olha, tem umas certificações que eu posso fazer, eu tirando essas certificações, eu estarei habilitada a trabalhar em uma instituição financeira. Ok. E aí, ela foi lá, se empenhou, estudou, fez a prova, passou na prova, conseguiu a certificação, o CPF dela tá lá no banco de dados da Ambima. Aí, ela pegou e começou a mandar o currículo dela pros bancos, e aí, ali começou o problema. Como assim ali começou o problema, né? Primeiro ponto, eu vejo muitos e muitos alunos fazerem isso. As pessoas, elas pensam, não todas, né, obviamente, mas grande parte das pessoas, elas acreditam que isso é uma matemática. 2 mais 2 é igual a 4, pronto. Fiz certificação, estou cursando nível superior, estou empregado. Não é assim que funciona, galera. Mercado de trabalho, não é assim que funciona. Então, o que que acontece? A pessoa me chega e ela me manda um currículo assim. Tá lá a fotinha dela, uma foto nada profissional. Então, tá lá, né? Assim, tá assim, eu já vi, não tô zoando, tá? É incrível, mas acontece. Eu espero que não seja o seu caso. Então, se você não tem uma foto profissional, o primeiro ponto que você vai ter que focar é colocar uma foto profissional no seu currículo. Não precisa ir pra um estúdio, pagar caro. Não, faz o seu celular, faz numa parede branca na sua casa. Pede pro seu marido, pra sua esposa, pra sua irmã, seu irmão, qualquer pessoa tirar uma foto sua. Coloca uma camisa social ali. A mulher também coloca uma camisa social ali. Algo que te deixe um pouco mais apresentável ali pra você colocar uma foto profissional. E detalhe, todo currículo preso a ter foto não necessariamente, tá? Não é uma obrigatoriedade. Mas, se você colocar, as pessoas julgam pela capa. Pode ter certeza absoluta. Não adianta falar, ah, mas isso não é profissional, não sei o quê. Pessoal, quem tá lá no RH, de um determinado, do banco, que você tá tentando, é um ser humano. E o ser humano tem falhas. E por conta disso, no subconsciente dessa pessoa, ela vai bater o olho, e ela vai formar uma pré-opinião sua. Pode ser boa, pode ser ruim. Então, esse é o seu primeiro cartão de visita. Você vai ter que ter uma fotinha ali bonita. Beleza. Aí a pessoa já chega com uma foto ruim. Segundo ponto, coloca no objetivo, agregar para a empresa. Busco aumentar minhas qualificações profissionais. Galera, de 100 currículos que eu recebo, 95 currículos, tem a mesma coisa escrito. Parece que é um Ctrl-C, Ctrl-V. A pessoa parece que bota no Google, o que eu coloco no objetivo do currículo? Lá e aparece lá. Coloca que você quer agregar para a empresa, pessoal. Isso daí não te diferencia de ninguém. Então, quando o recrutador bater o olho naquele seu currículo, vai falar mais do mesmo, é mais do mesmo. Vai tirando mais do mesmo, mais do mesmo. Não muda nada. Agora, vamos pensar que essa pessoa, ela foi lá e ela colocou assim. Ela pesquisou a vaga. Então, ela descobriu que é uma vaga, digamos, de gerente. Vamos pensar que é uma vaga de gerente. Essa pessoa, ela trabalhava já no mercado financeiro e ela está indo migrar para essa área ali. Só para o meu exemplo, tá? Pode ser uma vaga de caixa inicial, tanto faz. Mas vamos pensar que é uma vaga de gerente. E aí, ela descobre, né? Descobre não. Ela sabe que o banco é um banco capitalista. Ou seja, ele quer ter lucro, né? Ele quer trazer resultados. Aí, a pessoa vai lá e começa a colocar no objetivo dela assim. Eu sou uma pessoa que traz resultado nas empresas onde eu trabalhei, etc. Eu busco atingir as metas dentro do banco. Ela fala da sua área de atuação, que é importantíssima, e das suas expectativas profissionais. Então, quais são as expectativas profissionais que ela tem ali? Então, ela fala que ela é uma pessoa capaz de entregar resultado. Quais são as expectativas dela? Ela é uma pessoa objetiva, clara, e ela definiu aquilo num texto curto. Ou seja, né? Um texto gigante, de oito, nove, dez linhas, que a pessoa, ela vai bater o olho e não vai ler. Então, o primeiro ponto, ela definiu um currículo, um objetivo que já é diferente dos demais. Só aquilo ali, já vai fazer com que desperte o interesse da pessoa que está ali do outro lado de ler. E aí, a pessoa leu, né? Primeiro ponto, viu a foto profissional, ela pegou, deu uma lida, gostou do objetivo, ela vai começar a passar para os outros pontos. Aí, ali, ela vai ver, pô, certificado. A pessoa, ela tem um conhecimento aqui sobre, talvez, algo importante para o banco, como técnicas de vendas, etc. Gostou do currículo. Isso é uma das etapas. Gostou do currículo? Vamos chamar para entrevista. Aí, aqui, começa. Às vezes, a pessoa, ela até faz um currículo bom, faz um LinkedIn bom. E aí, detalhe, LinkedIn também é importantíssimo. Publica, coloca lá, todo santo dia, ou pelo menos quatro vezes na semana, três vezes na semana, coloca lá. Compartilha uma notícia a respeito do mercado financeiro. Fala a respeito daquela notícia, né? Porque se eu quero ler jornal, eu vou no jornal, não vou no seu LinkedIn. Então, tem gente que só fica compartilhando a notícia. Isso é a coisa mais fácil do mundo de fazer. Agora, quando você digita algo, quando você comenta algo e você traz sua opinião a respeito daquilo, aquilo demonstra interesse, aquilo demonstra comprometimento com o mercado financeiro, demonstra que realmente você é alguém da área, gosta daquela área, pelo menos. Então, eu sempre falo para os meus alunos, olha, se mantenham ativos no LinkedIn. Quem fez esses tempos atrás, teve uma turma que a gente abriu aí de CPA20, a galera entrou, eu falei isso e eu deixei muito claro, galera. Se você vai fazer um LinkedIn, o seu LinkedIn não tem nada, não adianta, não faça. Agora, quando o pessoal começou a publicar, começou a chamar para entrevista. Por quê? Porque é diferente das pessoas. A maioria das pessoas não faz isso. E aí, quando você faz, você se torna uma pessoa diferente. E é o que o banco quer. É o que qualquer empresa quer. Ele não quer mais do mesmo. As pessoas, elas querem uma pessoa que venha agregar. Isso daí é um ponto importante. Aí, beleza. Próximo ponto, está lá a pessoa, ela conseguiu passar dessa etapa inicial de fazer um bom currículo e fazer um bom LinkedIn. E aí, ela pegou e conseguiu uma entrevista de emprego. Ela chegou lá na entrevista. Obviamente, traje, né? Bonitinho e tal, porque você vai participar de algo profissional. Chegou lá. O que as pessoas vão te avaliar? A forma como você fala. A linguagem corporal, ela diz muito. Se você é uma pessoa que fala muita gíria, tá? Ah, então, pensa que você vai trabalhar com finanças, com dinheiro de outras pessoas. Imagina se eu chego lá e falo, olha, tipo assim, né? Então, eu gosto de trabalhar com economia, mas tipo, eu já tive experiência com venda e tipo assim, sabe aquela pessoa que fica falando tipo toda hora? Entendeu? Isso é só um exemplo, né? Obviamente, tem várias outras gírias que a pessoa pode ficar usando lá na hora. Evite fazer isso, porque a forma que você tem a sua oratória, a forma como você tem a sua linguagem corporal, tudo isso importa, principalmente para aquela impressão inicial que pode ser levada do início até o fim da sua entrevista. Então, quando você chega, é muito importante. Ok, isso daí é o básico do básico, mas aí a pessoa vai começar a te fazer perguntas, e aí que você separa, né? Como diz, o joio do trigo. Como assim? Você vai fazer uma pergunta para aquela pessoa, olha só, qual que é o seu objetivo aqui no banco? Perguntas básicas, que geralmente são feitas em todas as entrevistas. Qual que é o seu objetivo aqui no banco? A pessoa já foi despreparada, então ela não sabe responder o objetivo dela. Ah, quero agregar, eu quero crescer no banco. Todo mundo quer agregar, todo mundo quer crescer no banco. Então, você já pode preparar algo melhor. E isso não é algo que eu vou preparar para você, isso é algo individual que cada pessoa vai fazer. Beleza, primeiro ponto. Outra pergunta que costumam fazer durante as entrevistas é o seguinte, por que eu devo contratar você ao invés de outra pessoa? Aqui é um problemão, porque a pessoa não vai preparada para esse tipo de pergunta. Por que você tem que me contratar ao invés da outra? E aí, não é momento de você ser humilde, de você pegar e ser uma pessoa que vai falar, olha, eu sou uma pessoa boa, sabe? Não, pessoal. Você tem que ser aquela pessoa que você vai passar, domínio daquilo que você está falando. Então, fale com ênfase. Olha, me contrate, por que? Eu vou te entregar isso, vou te entregar aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu sou uma pessoa que eu entrego resultado, eu sou uma pessoa proativa, eu sou uma pessoa que eu sei trabalhar em equipe, eu sou uma pessoa que eu resolvo problemas, então, eu não fico tentando toda hora delegar para alguém, não, eu resolvo aquele problema quando eu sei resolver, mas quando eu não sei, eu sou uma pessoa que tem capacidade de perguntar. Então, começa a falar esse tipo de coisa. Só de você falar isso para o entrevistador, ele vai falar, poxa, é o tipo de gente que eu quero. É, eu quero aquela pessoa que é proativa, aquela pessoa que resolve o problema, aquela pessoa que vai atrás. Ninguém quer ter que ficar empurrando ninguém, ó, vai lá, tá? Esse problema é seu, resolve aí, tá? Você pegou uma assinatura errada, aí resolve. Não, pessoal, a pessoa quer que ela se vira, resolva. Então, pare de passar aquela insegurança, passe segurança durante o seu processo de entrevista, tá bom? Isso é importante. Eu, como professor, né, que eu já li vários livros aqui a respeito disso, do jeito que você fala, isso é muito importante. Imagina se eu sou um professor que eu chego aqui para você e eu fico falando assim, olha, quando o real está desvalorizado, eu acho que isso vai favorecer a exportação. A gente sabe, quem estuda aí comigo sabe que real desvalorizado favorece a exportação. Só que eu uso uma figura de linguagem toda hora e fico falando, eu acho, eu acho, eu acho. Eu vou passar autoridade para você? Não vou passar autoridade nenhuma. Então, você vai olhar para mim e falar, cara, esse professor aí, eu posso até ser bom, eu posso ter título aí de mestre, de não sei o que, certificação, blá, 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 não sei o que, eu posso até ser bom, mas você não vai botar fé em mim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu fico falando, eu acho toda hora. Então, quando eu vou ministrar uma aula, eu estudo aquela aula e eu vou lá e dou a melhor aula que eu posso dar naquele momento. Então, eu não vou chegar em você e falar, olha, eu acho que é assim. Não, é assim que funciona, entendeu? Então, a gente vai começando a se capacitar. Então, você também não vai chegar lá na hora da sua entrevista e você fala, olha, eu acho que eu vou conseguir agregar nisso. Não, você vai falar, eu vou agregar nisso daqui. Afirma, seja categórico, seja objetivo, mostre para que você veio. Isso é um ponto importante. Aí depois a pessoa chega e pergunta para você assim, beleza, me faz a venda de um produto. Isso pode acontecer também durante um processo de entrevista. Me vende aí um seguro de vida, me vende aí um título de capitalização, me vende aí uma previdência. E aí, o que você vai fazer? Porque aí ele vai querer ver sua habilidade, sua técnica de venda. E quem já estudou também comigo, principalmente a matéria de vendas e negociação para concurso público, sabe que a questão das vendas, ela tem várias etapas. Então, a primeira etapa de todas é aquela pré-abordagem, que você faz o quê? Você primeiro conhece as necessidades daquele seu cliente. Então, nesse exemplo, você não vai ter a possibilidade de conhecer a necessidade daquele cliente, por quê? Você está no meio de uma entrevista, não tem cliente nenhum. Você simplesmente tem que se virar para tentar vender. E como que você vai fazer para vender um produto que você ainda não sabe se é necessário para aquela pessoa? Você vai começar a falar das características do produto, principalmente focando nos benefícios daquele produto. Então, olha, eu acho, eu acho não, né? Já ia cair na mesma coisa que eu acabei de falar para vocês não fazerem. Eu ia falar assim, eu acho importante ter uma previdência privada, não. Você vai pegar, vai falar assim para a pessoa, olha, isso é para você ver o tanto que é vício nosso. A gente fala, eu acho, sem perceber. Então, a gente tem que ir treinando isso aí dia após dia. Você vai chegar e vai falar, é importante ter uma previdência privada por conta disso. Você vai ter aquela possibilidade de acumular uma renda durante um tempo da sua vida em que você está numa fase em que você tem aptidão para trabalhar, tem aptidão para fazer dinheiro, tem mais energia. E ao chegar o momento em que você já está mais cansado, menos disposto, com menos energia para trabalhar e fazer dinheiro, querendo aproveitar a sua família, e aí já entra aquela questão emocional, né? Porque você vai aproveitar a sua família, vai ter mais qualidade de vida, etc. Você vai estar desfrutando dos benefícios que você está plantando hoje. Então, você precisa plantar hoje para você colher no futuro todos esses benefícios. Sem contar que é um dinheiro que você vai conseguir encaixar no seu orçamento mensal, você não vai ter dificuldades de fazer esses pagamentos, você vai ter um rendimento bom, você vai ter um rendimento acima da inflação, não vai perder poder de compra, isso vai favorecer você. E aí você começa a falar vários e vários pontos, porque aí você vai convencer a pessoa que, pô, eu preciso de uma previdência privada. Eu não sabia até agora que eu precisava de uma previdência privada, mas essa pessoa acabou de me convencer. Todo dinheiro que eu ganhei todo mês nunca está sobrando para nada, mas se eu pegar e reservar 200, 300 reais aqui por mês, eu consigo colocar nessa previdência, estou mantendo meu poder de compra, e daqui uns anos eu vou conseguir aposentar. Ah, mas aí vai começar a ter as objeções. Beleza, e se eu falecer? Não, tem tipos de rendas aqui que se você falecer, vai passar para o seu beneficiário, você pode colocar. Então, tudo isso é o conhecimento. E aí você vai falando isso para a pessoa. Então, perceba que, durante esse processo de entrevista, durante essas etapas, várias coisas vão ocorrer. Então, não adianta você chegar lá, tem a certificação, passei na prova. Estou empregado? Não, não é assim que funciona. Outros bancos, alguns bancos, no caso, eles mandam até provinhas online para a pessoa. Então, tem prova, por exemplo, Bradesco, que eles mandam uma provinha de conhecimentos básicos. Então, ali tem raciocínio lógico, tem português, tem um pouco de atualidades. Tem banco que pede para a pessoa fazer uma venda por vídeo. E eu lembro até hoje que eu ajudei um aluno que ele precisava fazer um vídeo para enviar para o Itaú, que ele precisava vender um produto. E ele tinha que falar sobre o Spotify, né? Ele tinha que vender Spotify, etc e tal. E aí, galera, a maioria das pessoas vão fazer um vídeo, vai conseguir fazer uma venda, etc. Você está em casa, você consegue pesquisar. Só que aí eu falei para ele, cara, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar seu vídeo o máximo possível. Vamos pegar e tirar esse ruído aqui de fundo, que estava ali no vídeo da pessoa, né? E isso você faz de forma gratuita, tá? Você pode pesquisar programas, inclusive o OBS Studio, você baixa gratuitamente e tira o ruído daquele seu vídeo. Beleza. Vamos colocar isso daqui, vamos tirar esse ruído. Vamos legendar, né? Aplicativo também, gratuito. Cap Cut. Você vai lá, baixa no seu celular, legendou o vídeo. E aí a gente fez um vídeo top. Vídeo bonitinho, uma iluminação boa, que ele estava em um ambiente calmo, tranquilo. Ele conseguiu seguir o script dele. Ele foi lá, colocou uma legenda. Ele foi lá, tirou o ruído de fundo. Então, isso já destacou ele dos demais. Por quê? A maioria da galera vai mandar vídeo com ruído, vai mandar vídeo com iluminação ruim, você não precisa ser um expert de criação de vídeo, pessoal. Mas você precisa só fazer o mínimo básico. E ele mandou. E aquilo ali, com certeza, ajudou ele na contratação. Hoje ele trabalha já no Itaú, né? Então, esse era um dos pontos que eu queria falar. Não adianta nada a gente fazer muito de um lado e esquecer todo esse outro lado de currículo, LinkedIn, como você vai se comportar numa entrevista, quais são as possíveis perguntas que vão te fazer e você vai ter que responder. Tudo isso daqui você tem que, ó, fechar. Porque a partir do momento que você fechar, que você focar nisso, aí você vai ter chances mesmo de pegar e entrar no mercado financeiro. E tem gente que consegue rapidamente. Eu tive aluno já que fez a certificação lá comigo, tirou o CPA 20. A pessoa, depois de um mês da CPA 20, estava empregada. Por quê? Fez a risca. Fez a risca. Tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal. A pessoa fez um currículo. Tem gente que parece que faz tudo com pressa, rapidez. Tem gente que, às vezes, parece que não acredita no que a gente fala, né? Ah, não vou publicar nada no LinkedIn. Só vou candidatar aqui. Candidata. Não vai ser chamado. Começa a fazer as coisas do jeito que tem que ser feita. Seja objetivo. Tenha ação. Execução. Você vai começar a ser chamado para as entrevistas. E a pessoa foi lá e foi contratada. Tive um outro aluno que foi a mesma coisa. Ainda tive um aluno que ele até vacilou na última parte da entrevista, mas ainda assim ele conseguiu, porque ele já tinha feito tudo bonitinho antes. Só que ele vacilou porque foi uma surpresa para ele. O que aconteceu? Ele foi para uma entrevista onde o cargo inicial, geralmente, dos bancos é seis horas, só que você nunca vai trabalhar seis horas. Isso é ilusão das pessoas acharem que eu vou trabalhar só seis horas. Não vai. Vai ter que chegar um pouco antes, vai ter que sair um pouco depois. Tem banco que vai te colocar em banco de horas, né? Por exemplo, Banco do Brasil, banco de horas. Tem banco que vai te pagar hora extra. Mas não necessariamente você vai ficar sempre às seis horas em ponto. E aí, no final da entrevista, falaram para ele que o cargo era de oito horas. Aí ele pegou e teve uma reação, mas como assim, não era seis horas? Aí ele pegou e percebeu depois, o que eu fiz? O que eu estou reclamando? No final de uma entrevista, eu vou pegar e falar, pux, mas não era seis? Eu queria seis. Aí a recrutadora, na hora, perguntou, mas isso é um problema para você? Sorte que ele soube contornar. Ele, não, não, não. Eu só perguntei isso daqui porque eu tinha visto no início da vaga, mas era só para tirar dúvida mesmo, para eu me programar, etc. Está tudo certo. Beleza, se saiu bem. Conseguiu a vaga. Está trabalhando no banco hoje. Mas olha só, às vezes, a gente não vai 100% preparado e acaba soltando umas dessas que poderia simplesmente ter feito que todo aquele esforço que ele teve poderia ter ido por água abaixo. Mas graças a Deus, não, deu tudo certo. Agora vamos falar agora da questão do banco público. Vai até ficar um vídeo um pouco mais longo, mas espero que você veja até o final porque isso daqui com certeza vai te ajudar. E aí, se você já está até aqui nesse vídeo aqui em torno dos 20 minutos, já deixa o seu like aí. Agora vamos falar da outra pessoa da nossa história que é o famoso concurseiro. O concurseiro, a maioria das pessoas, ela depende única e exclusivamente de quem? Dela. Por quê? Se ela não estudar, não adianta nada. Então, às vezes, eu recebo até perguntas de pessoas que falam para mim assim, William, se eu comprar seu curso, eu vou passar no concurso? É o tipo de aluno que eu já falo, olha, não é assim que funciona. É uma via de mão dupla. A gente, como professor, te entrega o conteúdo. A gente passa o material, a gente passa as videoaulas, a gente passa as questões. Só que não adianta nada eu te passar tudo se você não faz a sua parte. E aí, a parte do concurseiro é o quê, pessoal? O principal de tudo. Para de perder tempo com coisa inútil e besta que não vai te ajudar a crescer em nada na sua vida de estudante. A pessoa fica pesquisando milhares de métodos de estudos, a pessoa fica pesquisando milhares de atalhos, a pessoa fica vendo vídeo de como chutar certo. Eu nunca vi vídeo de como chutar certo. Eu nunca fui para uma prova querendo chutar. Você pode pegar e falar para mim, ah, mas é importante, não sei o quê, pessoal. Sempre tem uma ou duas alternativas que são idiotas. E aí, você fica entre duas ou três ali, geralmente. Isso daí já vai te ajudar a eliminar duas que é besta ali e as outras três você vai ficar na dúvida. Só que vai adiantar? Método, técnicas de chutes? Para mim, isso não funciona. O que vai adiantar é você estudar para você não precisar chutar. Então, para de perder tempo com essas coisas idiotas e você faça o quê da sua vida? Vai sentar a bunda e vai estudar. Quanto mais tempo você ficar sentado na frente de um livro, de um computador, estudando de verdade, mais você vai avançar. Larga a mão de Instagram, larga a mão de Facebook. Ah, William, mas eu gosto de ver aqui só para acompanhar, pessoal. Então, faça o seguinte. Hoje em dia, as pessoas têm mania de a primeira coisa que elas fazem quando acordam. A maioria das pessoas, e eu estou falando, pessoal, eu já fiz isso durante muito tempo, tá? Não estou falando que eu sou a melhor pessoa. Ah, o William não faz nada de errado. Não, negativo. Eu já fiz isso durante muito tempo. Só que todo dia eu vou tentando melhorar em alguns pontos da minha vida. E esse é um deles que eu estou fazendo. Antes, o que acontecia? Despertador. Tocava. Soneca. Vamos dormir mais um pouquinho. Mais 10 minutos. Depois soneca. Mais 10 minutos. Outra coisa. Terminou, né? A soneca. Deu duas, três vezes ali. Pegava o celular. Ia rodar. Galera, hábito lixo. Porque você já começa perdendo quando o seu dia acabou de começar. Você não tem a pequena vitória que você precisa. Então, hoje, eu sou uma pessoa metódica nesse sentido. Porque quando eu acordo, tira a soneca. não, ó, despertou tal horário, pá, beleza, levantou. Vou lá, né? Faço minha higiene lá pessoal, escova dente, etc, tal. Depois, sem celular. Não pego o celular. Vou ler um livro, né? De vez em quando. Quero fazer um exercício físico, uma bicicleta, alguma coisa, faço. Quero fazer alguma coisinha, tô lendo um livro. E aí, depois, quando eu quero me atualizar, eu leio umas notícias, etc, e tal. E não leio todas. Eu seleciono duas, três no máximo. Porque eu não preciso ser a pessoa mais antenada do mundo. Isso não vai agregar nada na minha vida. O que eu preciso é ter efetividade no conteúdo, naquilo que vai cair na minha prova e que eu preciso pra passar. Então, quando a pessoa, ela começa a mudar os hábitos dela, e aí ela acorda de manhã, e aí ela faz aquilo dar certo, aí depois arruma a cama dela, que é um hábito que eu tenho também, de vamos arrumar a cama, já é uma pequena, grande vitória. Ah, tinha louça suja no dia anterior, eu nunca deixo, não durmo nunca de louça suja no dia anterior. Isso parece besteira, mas isso ajuda, galera. Vai por mim. Porque daí você acorda, você tá livre de ter aquela preocupação de ter que ir lavar a louça, de fazer alguma coisa nesse sentido. Você já deixou sua cama arrumada, você já fez toda a sua higiene pessoal, tomou banho, já leu um pouco, você tá preparado pra começar a estudar. Algumas pessoas não vão poder estudar de manhã, as pessoas vão ir trabalhar, vão poder estudar à noite. Só que isso também vale pra noite. Se você tiver uma rotina organizada e um cronograma bem definido, na hora que dê o seu horário de sentar pra estudar, o que você vai fazer? Larga seu lar, larga tudo. Vou sentar, vou estudar. Não vai ficar rodando Instagram, vendo Reels, vendo porcaria, que nem vai te agregar nada na vida. Inclusive, só pra vocês terem ideia, recentemente, muita gente tava me perguntando a respeito lá daquele caso de Olane lá, não sei o que. Ah, ela lavou dinheiro, não sei o que. Galera, sinceramente, eu não sei. Eu nem li a respeito dela. Eu ouvi falar, eu sei que é uma influencer e tal, que cometeu algum crime, mas detalhes, eu não sei. Não vai mudar nada na minha vida. Eu falei, ó, galera, não sei. Teve até outras notícias aí passadas que quando eu vejo que não agrega em nada, eu nem leio, eu nem perco tempo. Então, ó, começa a selecionar as coisas, seja mais objetivo. Então, se você precisa estudar uma parte de conhecimentos bancários e você sabe que o correto é, vou ver a videoaula, vou fazer a anotação, vou criar meu resumo e aí depois, com base neste resumo, eu vou começar a fazer exercício. Por que você não faz isso? Se você sabe que é o correto. Aí tem gente que não. A pessoa, ela não tem uma metodologia que eu vou ficar só estudando dessa outra forma aqui. Eu vou fazer só a questão, né? E aí depois eu vejo a videoaula. Ou então, eu vou ver a videoaula acelerada em duas vezes. Porque eu gosto de ver acelerada em duas vezes que eu vou ganhar tempo. A pessoa, ela pensa que é uma corrida. A pessoa, ela pensa que ela tá numa linha de largada ali e ela tem que correr pra passar. Não é assim. Eu já falei várias vezes uma frase e que eu repito, ó. Jamais pense que a quantidade supera a qualidade. Então, você pode ter visto 10 videoaulas, só que você pode não ter aprendido o suficiente. Eu posso ter visto as mesmas 10 demorado mais do que você. Só que se você perguntar algo pra mim, eu vou saber responder. Isso daí eu tive como experiência no mestrado. Eu lembro até hoje de uma prova. Eu nunca fui uma pessoa que dominava matemática nem nada do tipo. Acho que eu já até contei essa história aqui. Mas lembro até hoje que eu cheguei numa prova que o professor, você já sabe que a prova vai ser foda, né? Por conta disso. O professor pegou, deixou a prova na sala, falou, galera, pode fazer. tô indo embora, fica aí o tempo que for necessário, depois vocês entregam na minha sala até 9 horas da noite. Isso era de manhã. Ele deixou a prova de manhã e ele falou, pode ficar aí, pode consultar, pode fazer o que vocês quiserem. Aí eu falei, então, foi errado. porque se ele deixou desse jeito é porque ele sabe que não adianta, a gente não vai aprender na hora aquele conteúdo. E era uma prova muito difícil. Só que eu tinha feito a lição de casa bem feito. O que eu tinha feito, né? Como era nesse caso de matemática, eu vou até depois trazer o professor Júlio aqui, que é agora nosso parceiro lá nos concursos bancários de matemática, pra falar a respeito de metodologia de estudo de matemática. Mas o que eu fiz nessa época pra dominar esse assunto que às vezes a maioria dos concurseiros aí tem dificuldade? Eu voltei do zero. do zero. Enquanto vários dos meus colegas, eles estavam já indo direto no foco principal, pô, já vou estudar direto as regras da derivada, já vou estudar direto aqui os limites, tudo, não sei o que, derivada de terceiro grau, integral, né? Que era cálculo que a gente tava estudando. Eu peguei e falei, não, vou voltar do básico. Aí você pode pensar, é ridículo, é ridículo, né? O que o William fez, etc. Eu voltei do básico. Por quê? Porque eu não lembrava muita coisa. Porque às vezes a gente não vê, a gente tá na faculdade e a gente às vezes não vê. Mas como que é uma regra de potência? Você não vê como que é uma regra de logaritmo? Você esquece. E aí eu falei, quer saber? Vou ver tudo do zero. E eu comecei a ver. Aí eu comecei a lembrar, falei, ah tá, isso aqui é assim que eu faço, etc. E comecei a dominar aquilo. Começava a aparecer questão difícil? Eu sabia. Eu sabia sair de todas. Tanto que eu fui o único aluno da turma que tirou 10. 10, 10, 10. Cravado. Até o professor pegou e depois veio falar assim, William, fui pesquisar a sua nota na graduação pra ver quanto que você tinha tirado naquela época. Eu falei, naquela época eu não estudava muito não. Eu estudava pra passar. Tanto que eu tinha tirado 5 só em matemática no meu primeiro ou segundo semestre de matemática. Eu tinha tirado só 5. Então era o suficiente pra eu passar na recuperação, né? Que acho que a gente chamava de prova final lá na Federal. Então eu consegui só passar da matéria. Eu fui péssimo. E aí depois daquilo que eu comecei a abrir meus olhos. Eu falei, não, não posso. Tanto que eu consegui depois terminar a graduação com uma nota boa e depois passei até no mestrado. E aí eu me dediquei cada vez mais. E eu entrei no mestrado, né? Quando eu tinha acabado de formar, eu tinha estudado, uma colega minha falou assim pra mim, William, por que você não faz a prova de mestrado? Eu falei, quando que é? Ah, semana que vem. Eu nem estudei. Eu passei em último lugar. Mas quando eu saí do mestrado, eu saí em primeiro. A minha nota foi a melhor de todas porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser o melhor. Eu me dediquei, eu estudei e eu fiz as coisas do jeito que tem que ser feito. Então, pessoal, você não é o melhor hoje. Você não precisa ser o melhor hoje. Só que você tem a capacidade de ser o melhor. Isso depende de você. Depende de você executar. Depende de você fazer as coisas pra valer a pena. Então, concurseiro, a dica que hoje, né? Como a gente fala, você não vai passar por um processo de entrevista. Você não vai precisar melhorar seu LinkedIn. Você não vai precisar nada disso. Você precisa, aqui ó, trabalhar a sua mente. Você precisa trabalhar a sua mente pra você ter aquela capacidade de fazer as coisas bem feita e um dia de cada vez. sem querer pular etapas. Todo mundo que já tentou pular etapa até em certificação reprova. E eu sou o tipo de professor que eu falo. A pessoa que vem estudar comigo e ela pega e tá no primeiro dia de aula dela. Ela não viu nenhuma videoaula e ela já tá me cobrando questão porque, ah, eu quero fazer questão, eu quero fazer... Eu já falo. Você quer continuar desse jeito? Tranquilo. É a sua metodologia de estudos. Tem pessoas que funcionam. Tem pessoas que gostam de fazer isso que já deu certo. Tem professores que defendem metodologias assim, mas pra mim não. E aí eu falo, ó, não concordo. Você quer fazer assim? Quando eu falo principalmente em certificação, a pessoa que faz isso, né, porque certificação, a pessoa, ela decora as questões, né, diferente de um concurso, você não tem como decorar a questão num concurso porque toda hora vai ser diferente. Na certificação as questões repetem, então a pessoa, ela decora. Ela chega na hora, a prova, ela muda uma palavra, a pessoa reprova. Fala, tá aí, reprovado, gastou dinheiro à toa. Aí ela volta do zero e ela começa a fazer da forma correta. Então para de buscar atalhos. Faça direito, faça bem feito que você vai alcançar seu sucesso profissional. Então, ó, bate-papo até demorou mais do que eu imaginava, né, achei que ia ser um vídeo curtinho aí de 10, 15 minutos pra falar desses dois pontos. Mas pessoal, é isso, tudo nessa vida depende exclusivamente de, ó, você fazer e você acreditar. Não duvide nunca do poder que tem a execução, do poder que tem você acreditar em você mesmo. Às vezes a pessoa, ela já desistiu antes mesmo de começar, ela já sabe que não vai dar certo e ela faz só porque, ah, tem alguém querendo que ela faça ou porque, ah, eu vou fazer só pra não me arrepender que eu não fiz, etc. Só que ela já tá daquele jeito, sabe, que ela já sabe que ela não vai passar nenhum nem no outro. Então, ó, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, galera, tô indo. Tchau, tchau, até a próxima.